Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí para mais um vídeo de notícias com opiniões e claro, eu vou trazer minha visão, minha opinião sobre os assuntos, conto com a opinião de vocês também. Nós temos algumas notícias bem legais para repercutir aqui, mas eu tenho um aviso importante para fazer para vocês também agora nesse vídeo, que é o seguinte galera, após acabar esse vídeo que está recheado de boas notícias para vocês, informações e conteúdo, eu peço a você, clique no link que está na descrição e visite esse vídeo aqui ó, esse vídeo, porque nesse vídeo eu trago para vocês alguns jogos que eu recomendo que estão em oferta no Xbox, tanto para Xbox One, para Xbox 360, para Xbox Series, e são jogos a partir de R$ 2,70. Cara, aproveite o quanto antes, porque hoje, dia 4 do 4 de 2022, acaba essa oferta e começa uma nova oferta a partir de amanhã, que inclusive eu vou trazer algumas recomendações para vocês de novo, tá? Mas eu não sei se vão ser tão bons os jogos que virão na promoção e pior do que isso, né? Talvez esses jogos não estejam mais por esse preço amanhã, então aproveite que só é válido até hoje, corre lá, assim que ver o vídeo aqui, assista o outro vídeo lá, gostou de algum jogo? Já vai no seu Xbox e compra antes que a promoção acabe, beleza pessoal? Vamos lá, vamos voltar aqui então para as notícias, né? Afinal é esse que é o tema do vídeo agora, né? Microsoft pode estar planejando fundir o Xbox Live Gold com o Xbox Game Pass Ultimate, o que seria o fim da Xbox Live Gold. Já vou explicar para vocês, tá? Muita gente vai dizer assim, aliados, mas o Xbox Game Pass Ultimate já contém a assinatura Xbox Live Gold, mas da forma que o site está mostrando aqui para a gente, galera, é diferente. Vocês já vão entender. Pessoal, é o seguinte, o site GameVisos.com está trazendo para a gente essa notícia e eles estão se baseando em algumas novas informações que foram compartilhadas aí por Brad Samms, tá? Segundo o Brad Samms, olha só, a Microsoft vai encerrar a Xbox Live Gold, segundo ele, tá? Isso aqui é um rumor, vamos lembrar que até o momento nada disso foi oficialmente confirmado pela Microsoft, é um rumor. O cara ouviu em algum lugar aí e tal e está vazando a informação para a gente de que a Microsoft vai acabar com a Live Gold, porém, você não vai conseguir jogar online a menos que você assine o Xbox Game Pass Ultimate. Para mim isso aqui é um absurdo, é tirar a opção do consumidor. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso aqui, se isso aqui se concretizasse, o que você acha? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? A Xbox Live Gold, galera, querendo ou não, é um plano mais barato do que o Xbox Game Pass Ultimate. E a Xbox Live Gold, muita gente assina porque quer jogar online, porque quer pegar aqueles joguinhos gratuitos que ficam lá, os 4 jogos mensais gratuitos para você. Então o cara quer aquilo ali, o cara quer também, sei lá, jogar o seu BF, o seu Call of Duty, quer jogar ali o seu FIFA. Então o cara não quer jogar os 400 jogos Game Pass porque ele não joga, ele só joga aquele multiplayerzinho ali. Então ele vai lá e assina a Live Gold porque ele é obrigado pagar para jogar online, certo? E se tirar essa opção e obrigar o cara a assinar o Xbox Game Pass Ultimate, a menos que ele coloque o Game Pass Ultimate ao preço da Live Gold, isso não é legal, certo? E havia um outro rumor, né, que a gente trouxe para vocês nos outros vídeos passados, de que a Xbox Live Gold, na verdade, ia acabar de forma definitiva. Ou seja, você não ia precisar pagar para jogar o seu GTA, o seu Codizinho, o seu FIFA, você ia poder jogar sem pagar nada. Assim que a Microsoft conseguisse chegar nos 50 milhões de assinantes no Xbox Game Pass, ela ia remover a necessidade de pagar para jogar online. Isso do ponto de vista de concorrência ia acabar com a concorrência porque, galera, pensa comigo, a única empresa que ia abrir mão de pagar para jogar online ia ser o Xbox. Isso não seria maravilhoso? A Sony ou entrava nisso ou o pessoal ia começar a olhar torto para a Sony e falar Pô, o Xbox já não cobra mais para jogar online, é melhor vocês pararem de cobrar. Então talvez até ia mobilizar a comunidade para que não pagasse para jogar online em lugar nenhum, né? Isso seria uma grande coisa que o Xbox ia fazer no mercado gamer. Porém, galera, é difícil ela tomar essa decisão e isso aqui tudo ser verdade. Por quê? Porque a Microsoft ganha muito dinheiro vendendo assinatura Live Gold. Seria uma ousadia do caramba se ela fizesse isso. Mas eu, se fosse a Microsoft, faria até para trazer mais gente para o console dela, né? Para o console da Microsoft, né? Para bater de frente com a concorrência, até porque o Xbox Game Pass já está se provando autossuficiente. Não precisa cobrar para jogar online. Inclusive, está ultrapassado. Nem era para ter começado com essa ideia para começo de conversa, beleza? Mas lá atrás a gente entende o porquê que isso aconteceu, né? Lá atrás foi uma forma que eles fizeram para poder lucrar com essa novidade nos consoles. E também tinha a questão da pirataria. Então, ok, no 360 a gente entendia, mas já está ultrapassada essa ideia nos dias de hoje, na minha visão, na minha opinião. E agora sim, eu quero saber nos comentários a opinião de vocês. Enquanto vocês me respondem o que vocês acham disso daqui, né? Vocês acham que esse modelo de forçar o cara a assinar o Xbox que me pese o Ultimate é uma ideia legal? Eu acho que não. Eu acho que a ideia de remover a Live Gold e não cobrar para jogar online é melhor, né? Aí deixo a opinião de vocês. Eu acredito que vocês vão pensar que nem eu, né? Pelo menos é o que eu penso. Bom, nós temos uma outra notícia importante aqui. David Jaffe, galera, que é o ex-criador, né? Aliás, ex não, ele criou. Ele simplesmente fez um símbolo do PlayStation. Mas ele está descendo além aqui no conteúdo do PlayStation mais uma vez aí para variar, né? David Jaffe disse que a nova PlayStation Plus, né? A Spartacus, não possui o mesmo apelo que o Game Pass. Galera, para resumir é o seguinte. Nós estamos falando de um cara que conhece a Sony de cabo a rabo. É um cara que é só o criador do símbolo, né? Do PlayStation. E esse cara acha que essa nova PlayStation Plus da Sony não é tão bom quanto o Xbox que me pese. É a opinião dele. Eu quero saber a opinião de vocês aí. O que eu acho do serviço novo aí do Spartacus? Eu acho que ele tem 400 jogos, né? Ele tem bons jogos ali que vai chegar no serviço no pacote básico. Existe um pacote maior de 700 jogos que também é um pacote interessante. A Sony está vendendo por um preço muito bom, né? Esse plano de assinatura. Achei legal a ideia. Porém, galera, existe algumas coisas que quem joga no Game Pass não vai querer assinar. O cara que tem a possibilidade de jogar os dois, mas ele só pode escolher um, né? Porque ele não tem grana. Ele não liga. Ele não tem fanboiolagem. Mas ele só tem grana para pagar um. Então, eu acho que ele vai escolher o Xbox. É claro que, de vez em quando, ele pode escolher assinar um mês ou outro para jogar os exclusivos da Sony ali e tal. Mas eu acho que, pelo que o Xbox Game Pass oferece... Olha só o que o David J falou para vocês entenderem. Alguém no podcast dele falou que o Game Pass é caro. A PlayStation Plus está oferecendo mais barato e está oferecendo mais jogos, né? Mais de 700 jogos aí, ou aproximadamente 700 jogos, por um terço do preço anual da Microsoft. E aí, o Jeff usa um argumento, galera, que... Assim, até ontem, né? Os sonistas estavam falando mal do Xbox usando essa ideia. E ele traz um... Só que ele tem argumento, né? O sonista só fala que o Xbox Game Pass é lixo, que o Xbox Game Pass não presta, que só tem jogo indie, que só tem jogo demo, que não tem jogo que preste ali, tem dois ou três joguinhos que presta, o resto é tudo lixo. E aí, o que o David J usou? Usou a questão da quantidade versus qualidade. E ele diz que, apesar da PlayStation Plus ter muitos jogos ali, E algumas joias raras, alguns jogos muito bons, com o tempo, fica defasado o serviço, porque não tem novidade. Enquanto o Xbox Game Pass, segundo palavras dele, todo mês tem muita novidade. E, galera, eu sou obrigado a concordar com ele. A PlayStation Plus, essa nova PlayStation Plus não é páreo, tá? Se você colocar serviço contra serviço, não é páreo para o Xbox Game Pass. E ele fala aqui, ó, a questão é, não sei se você usou a PlayStation Now. Eu sei que a maioria está familiarizada com o PlayStation Plus. Você vê, ou seja, vocês sabem que a PlayStation Now e a PlayStation Plus são uma fusão que viram o Spartacus, né? Que é esse novo PlayStation Plus aí. Você vê o que vai ser lançado e tem no PlayStation Plus Collection. Já deixaram claro que teremos isso em todos os três níveis da PlayStation Plus, que é um ótimo valor. Eu também acho que é um ótimo valor o que a Sony está oferecendo e que o serviço é uma boa ideia, né? Espero que eles melhorem esse serviço. Aí ele fala, mas quando estamos falando desses 700 jogos, ou ao menos a capacidade de experienciar isso, agora já está disponível no PS Now. Isso possui seu valor, mas não é o mesmo valor, não é a mesma qualidade de valor. Ou seja, não é novidade para eles lá, galera, porque o PlayStation Now já existe. E o que é a assinatura da PlayStation Plus nova? É o PlayStation Now. É basicamente o PlayStation Now com alguns jogos da PlayStation Plus. É a junção das duas assinaturas, né? Então, na cabeça do David Jaffe, não tem novidade, porque ele já tem o PlayStation Now lá, já usa, e ele falou que ele explora o catálogo ali por um mês, dois meses, depois ele vai para o Xbox jogar no Game Pass todos os meses, né? Olha só o que ele fala mais abaixo. Você tem esse número enorme, mas quando você passa pela biblioteca do PlayStation Now, e é claro que tem muitas joias, mas após isso, você já se cansou e está pronto para seguir em frente. Isso é diferente com o Game Pass. Se estiver comparando o valor, o Game Pass tem novidade toda hora. Galera, eu sou obrigado a concordar com ele, tá? O Xbox Game Pass, toda semana, tem pelo menos um ou dois jogos que você queira jogar. Seja jogo indie ou seja jogo triple A, sempre tem uma qualidade enorme os jogos que chegam ali. Tem alguns que você não vai querer saber, claro, que são jogos mais simples, mas sempre tem alguém que gosta daqueles jogos. Mas sempre tem uma novidade, um jogo legal para você. E tem mais um detalhe muito importante, como ele fala aqui, ó. E você pode não gostar. Eu entendo que muitas pessoas não gostam de jogos menores, só querem jogos grandes. Mas se você ama jogos, sempre há algo novo no Game Pass. Isso não é algo que você vê na PlayStation Now. Então, galera, o que ele está falando é muito racional mesmo, tá? Sempre tem algo novo. E para melhorar tudo isso que ele está dizendo, galera, que eu concordo com ele, você ainda tem os jogos que são lançamentos, né? Que são lançamentos que chegam no Day One ali, né? Que chegam no lançamento no Game Pass. São jogos da Microsoft, são jogos da Bethesda, são jogos que vão vir quando a Microsoft conseguir a aquisição da Activision. Vão vir também os jogos da Activision para o Game Pass. E muitos desses jogos vão vir no dia do lançamento. Os próximos lançamentos todos vão vir no lançamento para o Game Pass, que é uma novidade incrível, entenderam? E os jogos da Microsoft já chegam no Game Pass no lançamento. Então, o que a gente está vendo aqui, galera, é esse diferencial do Xbox, o quanto eles se destaquem em ter novidade. Enquanto a PlayStation Now se mantém ali sempre com os mesmos jogos, né? Dizem que o serviço nem funciona tão bem também, né? Sem contar que a PlayStation Now não tem no Brasil, então muitos jogos não poderão ser explorados pelo jogador brasileiro, tá? Porque não tem PlayStation Now para o Brasil. A gente está torcendo para que eles tragam o quanto antes. Já no caso do Xbox, você tem xCloud, você tem os jogos da EA no catálogo, você tem muita vantagem, tem jogos no lançamento. Então, galera, eu acho que ele está certo, tá? Eu concordo com ele. Eu não vou ficar em cima do muro, eu concordo com ele. Eu acho que o serviço da Sony é muito bom, está de parabéns em ter esse serviço. É legal, até ontem não tinha nada, hoje já tem um serviço com 400 jogos. É incrível. Só que eu acho que o Xbox ainda se destaca por algumas coisas. Eu assinaria a PlayStation Plus Nova? Assinaria sim, para jogar um ou outro exclusivo ali e tal. Assinaria um mês, depois assinaria um outro mês, numa outra ocasião, ia jogando devagarinho. Mês ou outro eu podia trocar um pouquinho ali, revezar um pouquinho. Mas eu iria focar sempre como principal o Xbox Game Pass, mas essa é só a minha visão. Mais uma vez, eu quero saber a visão de vocês aí nos comentários também. Para finalizar, galera, Jim Ryan fala sobre a PlayStation Plus Nova aí, o Spartacus. E ele disse que todos os grandes nomes estarão presentes, né? Inclusive, galera, nós temos o Returnal já, o Death Stranding e o Mortal Kombat 11. E o Miles Morales, que já foram confirmados, Spider-Man e Miles Morales. Mas, inclusive, né, eu provavelmente vou assinar para jogar o Miles Morales, ou eu compro. Porque eu quero ter na minha coleção, gosto muito do Spider-Man e do PlayStation 4. E acho que o Spider-Man e Miles Morales é muito, parece ser muito bom, eu quero jogar. O problema é que ele está caro demais para uma DLC Standalone, na minha opinião, tá, pessoal? Por isso que eu ainda não peguei. E aí, galera, rolou um podcast aí oficial, tá? O CEO da Sony, né, a gente sabe, o Jim Ryan, falou algumas coisas. Ele falou que ele vai se esforçar muito, né, vai se esforçar um pouco, na verdade, para conseguir isso. Mas posso dizer livremente que temos uma participação massiva de editores nesse programa. Ou seja, vai ter bastante editor, vai ter bastante empresa aí, grande, importante. E ele continuou aqui, galera, falando o seguinte, né, que o serviço não se concentrará apenas em títulos maiores, mas uma seleção mais ampla de desenvolvedores, fazendo exatamente o Xbox Game Pass já faz, né? Trazendo ali os jogos indies também para o catálogo. Temos grandes editoras, temos pequenas editoras independentes, temos mais de 200 parceiros trabalhando conosco para colocar seu conteúdo no PlayStation Plus. Então a line-up será muito forte, isso é muito bom, muito positivo, né? E eles falam aqui, a matéria fala sobre os títulos First Party, que já foram confirmados, como God of War, Marvel, Spider-Man, Spider-Man, Miles Morales e Returnal, né? Vai ser bom, né, mano? Ter esses jogos lá também. Isso estimula, né? Quando perguntado sobre a edição de jogos First Party no dia do seu lançamento, que aí seria um grande diferencial que só o Xbox tem com o Game Pass no momento, né? Ele disse, esse não é um caminho que percorremos no passado e não é um caminho que vamos seguir com esse novo serviço. É o que diz Jim Ryan aí, ou seja, ele descarta a possibilidade de jogos chegarem no lançamento, jogos da Sony chegarem no lançamento ao serviço, beleza? Por que eles não tentam pelo menos trazer, né, galera, outras empresas third party ali com jogos no lançamento? Seria já um diferencialzinho ali, né? Quer dizer, não ia ser diferencial nenhum porque já tem isso no Game Pass, mas ia ser legal ter mais uma empresa fazendo isso, né, galera? Será que eles vão tentar fazer isso ou não? Vamos ver como é que a Sony vai fazer esse serviço. Acho que por enquanto, galera, com as informações que a gente tem, o serviço não é superior ao Xbox Game Pass, mas eu acho que é um serviço que tem potencial e eu torço muito pra que seja um serviço equivalente ao Xbox Game Pass pra ter uma concorrência bem legal aí pra gente ficar na dúvida de qual assinar de tão bom conteúdo que tem nas duas, beleza? Essa é clara a minha visão, minha opinião. Se você concorda ou discorde de alguma coisa, deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho